Música Bora rapaziada, vamos chamar ele Que a sensação A internet Tá fazendo um barulho danado, não é isso, vovô? Isso aí rapaziada Você que compartilha, você que curte Receba com todo carinho Receba um dos nossos Um amigo que escolache Diretamente da zona oeste Ó, peita pra ficar sem peito Quando eu falo, não falo sozinho Respeita o rei da dança Tava falando de quem, moleque doido? Ele mesmo, o gordinho dançarino da VK Caralho 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 A partir de agora Você conta com a presença ilustre O gordinho dançarino Diretamente da VK Se liga, mané Aqui é quebradeira pura Aí gordinho Rapisca, mané Esse é o gordinho dançarino da VK Rapiscando tudo Aí, se liga, mané Que o gordinho é engraçado Gordinho dançarino da VK Gordinho dançarino da VK O moleque é bravo Bebe um copão de uísque Ele fica embrasado E começa a rabiscar No baile pra todo lado Virou moda na favela No asfalto e na pista É o gordinho da VK Onde chega ele rabisca Balança o ombro pra lá Balança o ombro pra cá O gordinho rabisca Faz, eu quero ver acompanhar Balança o ombro pra lá Balança o ombro pra cá O gordinho rabisca Faz, eu quero ver acompanhar Tira logo essa roupa Tira logo essa roupa Tira logo essa roupa Rabisque experimento Abisque B invasca Curte que o DJ tá aí Vem malandra, vem malandra Curte que o DJ tá aí Vem malandra, vem malandra Curte que o DJ tá aí Minha novinha, vai Que tá no palco do DJ Que tá no palco do DJ Que tá no palco do DJ Bala sobre bala Bate bala pro guardinha aí, bó Vai dançando um passinho Que é bravo, que é bem bolado, que é gostosinho Caraca, mandou um passinho Caraca, checolha um frio Caraca, mandou um passinho Caraca, checolha um frio Ó como é que ele faz Faz um passinho, passinho, passinho Caraca, checolha um frio Caraca, checolha um frio O Gordinho tá desafiando um dançarino Ou melhor, a mulher que quiser dar um beijo na boca do Gordinho é só pular pra cá Pode vir, vem, 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 vem Ali ó, ali ó Lolozinho Agora o pau vai comer solto Beijo na boca aqui agora Vai ganhar galeta, hein Beijo na boca que é galo Ó, vai ganhar um galo, 50 reais Mas quem beijar aqui na boca do Gordinho é agora, moleque viego Cadê ela, cadê ela? Já veio uma, já veio uma? Vem, veio Aí ó, já veio uma Que isso aí Isso é rota de funk, olha só que coisa louca Olha o Gordinho beijando na boca Qualquer onda, gente Essa aqui é a pobreba, Gordinho Beijo ou não beija? Beijo ou não beija? Não, 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 não Beijo de novela não Um minuto, um minuto Beijo não me liga, bagulho Beijo ou não beija? Não vai levar nem dá centavo com esse beijinho aí Pô, mas isso não foi um beijo, pô Beijo de verdade Muito rápido, pô Então mete o pé, vem outro Então não vai levar os 50, não vai levar os 50 Vem outra, outra Tem que beijar gostoso ali, ó Tem que beijar De língua, de língua, de língua Pelo menos 10 segundos aí É isso aí Gordinho, pega firme, hein Pega firme, Gordinho Mão na bunda, mão na bunda Bagulho é alto Ó, já tá contando, hein Tá contando, hein Um minuto, bagulho é alto Bora, galera Atitude, Gordinho Atitude, Gordinho Glória, ela te quer, pô Ela te quer Aí Ela te quer Aê 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 Que isso, filha Ganhou, 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 ganhou Bate palma pro Gordinho aí, pô Roda de Funk Da Evolução A Revolução